Após a primeira diligência, que nós localizamos a pessoa em que o carro estava no nome, essa pessoa declinou que tinha vendido o carro para uma outra, e essa outra foi justamente a pessoa que a família chegou aqui na delegacia dizendo acerca do desaparecimento dele. Não sabemos se se trata dele, a gente precisa guardar o exame de DNA para realmente saber se é essa pessoa. O fato é que ele havia saído de casa na noite anterior, por volta das seis e meia, e nunca mais apareceu. O carro era o carro que ele saiu de casa, que era o carro que ele havia adquirido dessa pessoa no qual o carro está no nome. Então a gente não se sabe, não podemos afirmar que se se trata dele, só o mesmo exame de DNA para que a gente possa saber de quem realmente se trata. Delegado, em relação, a polícia sempre troca informações com a polícia do Piauí também, esse homem, supostamente a vítima, o atual dono do carro, ele teria passagens pela polícia? Olha, a gente está ainda aguardando várias informações, há vários informes, mas precisamos confirmar para saber se realmente tem alguma coisa em desfavor dele. A priori, não há nada, há informes, né? Então a gente precisa aguardar essas informações concretas para se saber.